Vai que viaja, esfumando e do nada, tig-tig-tig-tig-bit A onda do lado deixa agora, pô, tig-tig-tig-tig-tig-bit Tig-tig-tig-tig-tig-bit Passa o acelerado dentro de um Honda City Quando eu tô na nave, ela já grita um reach Isso é a magia que se chama dig-bit Dig-tig-tig-tig-tig-tig-bit Tô de balaclava, rolaizada com os beat E se a chela chega, ataca minha rinite O preto tem um molho que se chama dig-bit Agora são 11 e 11, eu nessa luz neon Se a bitch me olhando é só de tá vindo o meu som Sabe que tem dom, sabe que tem dom, né? Bate, bate, é assim que ela pede Juro Mano, essa bitch é malbede Bitch O que é foda dela é minha peste Dig-tig-tig-tig-tig-tig-bit Passa o acelerado dentro de um Honda City Quando eu tô na nave, ela já grita um reach Isso é a magia que se chama dig-bit Dig-tig-tig-tig-tig-tig-witch Vamos lá pro quarto que ninguém escuta a gente Chama sua amiga só pra ser mais diferente Fazer o dig-tig-tig-tig-tig-tig-bitch Só quer brincar de Marco Polo Tá viciada galopando no meu colo Pocató, pocató, dentro de um polo Mas se você é casada vou ter que te dar um follow Insistindo até Papai Noel Meus salteiros tão mitando Elvis Temporada de caça é só assassino em série Bitch, boo Eu faço meu flow, me sinto leve Ela quer botar GPS Liga e puder Se não tem capote vai na pele Não me engano o nome da Betia e chama Kelly Cara pra caralho, eu estou todo no exército Essa fonte gasta, essa fonte gasta Essa fonte, essa fonte, essa fonte gasta Essa fonte gasta, essa fonte gasta Essa fonte, essa fonte, essa fonte gasta Tô cheio de fases dela no meu telefone Dou de cabana, ela usa a roupa cara da vilão E é que eu tô fazendo essa nota, tudo cagou na mão Acho que eu viro isso, um vídeo de tanto fumar se marrom No polidense, ela joga pro nega Ela é mal gostada, mas só quer fudendo o pia Meu Deus do céu, que isso? Eu não quero ser parceiro Pente reserva na bolsa, mano, nem vi o preço E eu tô com substância no meu dedo, cara Ingerindo limão, isso aqui é tipo um remediado Minha corrente brilha, parecendo até um refletor Tá furando um gás checo, toda ela já se amarrou Eu quero uma coisa pra mostrar e ela quer vir Uma só sala de mimar, deu o que ela quer ser ABC, tem FGH, eu Tenho tanta grana mais pra fazer Minha Glock cantando no tom Fica gostando de mim ou não Você sabe que o Végin tem o dom Eu já passei por humilhação E hoje em dia eu só passo no débito do meu cartão Essa bunda até me causa adrenalina Toda molha, dá pra mim, eu me sinto numa piscina Graduada, professora, ela me ensina Nigga, eu acho que eu tô apaixonado nessa disciplina Hoje eu mantenho essa buce rosinha Mas meu nego, eu também gosto das buce da latina Você sabe, eu tenho um tipo de gatinha Lá no baile, ela chacoala a latinha Dig, 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 beat Passa o acelerado dentro de um Honda City Quando eu tô na nave, ela já grita um it Isso é a magia que se chama dig, beat Dig, 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 beat Tô de balaclava, rolaçada com meus beats Esse ex-x, ela chega, ataca minha rinite O preto tem um molho que se chama dig, beat Agora são 11 e 11, eu nessa luz neon Sempre estive olhando, é só de tá vindo meu som Sabe que tem dom, sabe que tem dom, né?